Ao mesmo tempo em que a tecnologia nos mostra novidades incríveis, outras vezes só não resta lamentar, chorar e até mesmo o gargalhar com notícias que parecem falsas de tão absurdas. Por isso o Tecmundo preparou uma enquete especial. Qual foi a maior bizarrice que você viu em nosso site durante o primeiro semestre de 2011? Separamos 10 notícias surreais para você votar. Confira! Duas garotas que moram nos Estados Unidos decidiram prender câmeras em seus respectivos traseiros para flagrar todos os espetinhos que olhassem para onde não deveriam. Curiosamente a câmera flagrou também garotas com os olhos bem grandinhos. Mas a câmera não é tão pequena assim, o que leva a pensar que algumas pessoas podem ter ficado curiosas com o aparato. Tudo bem, é uma defesa válida. Um dos primeiros vídeos promocionais do Xperia Play faz uma brincadeira com a mítica das mensagens secretas ao contrário. O comercial começa normalmente, mas de repente uma animação indica que o vídeo será tocado ao contrário. E tudo muda de figura. Uma moradora da Geórgia, na Europa, foi detida por algo curioso. Ela escavava tranquilamente seu terreno em busca de metais que pudessem ser vendidos. Quando viu um cabo de fibra ótica sem saber o que era, decidiu cortá-lo. O resultado, milhares de pessoas da Geórgia e também da Armênia ficaram sem internet durante horas. Em abril, a China fez história no cinema, mas não com um Oscar ou uma produção impressionante, mas sim por lançar o primeiro filme adulto em 3D. Segundo o diretor, a audiência vai achar que está sentada na beirada da cama, enquanto os atores se divertem. Apenas não sabemos, ao certo, se isso é uma ameaça. Você conhece o homem bateria? Pois bem, imagine que choques de mais de 50 volts já representam riscos para uma pessoa normal. Mas esse cara já recebeu 20 mil volts no corpo sem nenhum problema. Praticamente uma aquasquinha. Isso é possível graças a um defeito genético. E o Sérvio já figurou duas vezes no livro dos recordes por sua capacidade incrível. Produtos Apple levam consumidores à loucura, mas essa foi demais. Um jovem chinês, identificado como Zeng, vendeu um dos rins para comprar um iPad 2. Ele encontrou um anúncio na internet para a compra do órgão, aceitou, teve o rim removido e recebeu a quantia combinada. Quando chegou em casa com o notebook e o tablet, a mãe desconfiou. Poucas semanas após esse caso surpreendente, uma jovem também chinesa anunciou que trocaria sua virgindade por um iPhone 4. Ela fez a oferta em um site chinês semelhante ao Twitter. Muitos usuários condenaram a atitude. Outros acreditam que o perfil dela pode ter sido invadido. Um pesquisador japonês desenvolveu um método para transformar materiais derivados de dejetos humanos em carne, que poderá ser menos calórica. A aposta do inventor é de que esta pode ser a solução para substituir a carne de animais. Então, bom apetite! Ou não? Um designer britânico achou que a relação entre humanos e criaturas robóticas carecia de um pouco de realismo. Então ele decidiu criar uma axila robótica, extremamente realista, capaz de secretar suor e até mesmo reproduzir os cheirinhos nada agradáveis. O robô tem até pelinhos. Até o momento, o sovaco eletrônico não passa de um protótipo e não deve ser empregado de forma abrangente em um futuro próximo. Nosso último candidato tem umas palavrinhas para nós, por favor. Não entendeu? Explicamos. Esse robô foi criado na Universidade de Kagawa, no Japão, para simular a voz humana sem softwares muito complexos. O que ele faz é simular os órgãos vocais humanos. O problema é que tanto o visual quanto o barulho são guizarros. Esses foram nossos nobres candidatos à maior bizarrice do primeiro semestre de 2011. Agora você clica no link que está na descrição do vídeo para poder votar. Continue ligado no Baixa Aqui, no Tecmundo, e não deixe também de acompanhar nossos vídeos. Até o próximo! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.